...de Páscoa. É o meu coirinho que eu amo hoje. Deixa ela, Rebeca. Deixa ela sozinha. Eu puxei o bigodinho do coirinho. Quer não? Deixa aí, deixa aí. O meu tá com a Thalita. Solta ele. Coelhinho, Thalita. Coelhinho, filhinho. E essa gatona aqui, hein? Não faz igual o fiote de gavião, não, mãezinha? Aqui, Luiz. Aqui, Luiz. O que é isso? Beijando, tia. Não deixa beijar, não. Não beijou, não, papai. Não. Não pode beijar, não, Thalita. Não é brecoque tudo. Thalita, joga um beijinho pro papai. Joga. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Ela não quer saber disso não, cara. Ela quer o coelho dela. Sem beijos no coelho. Tá amassando o coelho. Não aperta. Não, Thalita. Não aperta. Esses coelhos aqui vão morrer amanhã, né? Não, não. Aperta ele. Vamos pôr aqui pra ele pra andar. Vamos andar? Deixa ele andar assim, né? Não, deixa ela segurar, cara. Não, tá apertando. Vai ficar calmo, não. Solta ela, solta ela. Ele tá comendo, ó. Ele tá comendo, ó. Thalita, ele tá comendo, ó. Thalita, ele tá comendo, Thalita. Pega pra ele, pra ela. Não! Thalita! Thalita. Túlio! Túlo! Bate lá... Rebeca, agora empresta pro Túlio um pouquinho. Não! Um pouquinho pro Túlo. Mãe! Mãe! Átila, você vai lá pra ele! Mãe! 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 Ô Lilita! Lilita! Sola não, filhinha! Mãe! Mãe! Ele bate esse folha! Mãe! 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 Deixa ele andar, Rebeca! Deixa ele andar! Túlio! Tá lindo! O Túlio é uma pãe, fica olhando pra ela! Põe aqui perto, Carla! Mãe! 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 Toma! Toma! Senta! Tá lindo! Põe o Túlio do lado dela aí! Mãe! Papai! Oi, filhinho! Papai! Papai! Mãe! Papai! Senta! Peraí, Rebeca! Põe ele aí! Rebeca! Dá licença, minha filha! Ô, Rebeca, dá licença! Carla, tira a Rebeca daí, vai! Segura, Thalita! Segura! Segura, Thalita! Segura, Thalita! Senta! Senta, Thulio! Senta perto da Thalita! Senta! Senta, Thulio! Senta, Thulio! Rebeca, sai lá! A Rebeca é filho de hidraceiro, viu? Senta! Senta! Dá beijinho na Thalita! Dá, Thulio! Dá um beijinho na Thalitinha! Beijo bem na pata! Nossa! Toca-toca de beijo! Dá beijinho na Thalita! Dá, Thulio! Põe lá! Tira ele daí, Carla! Tira aqui! Não, pode deixar! Thalita! Não aperta ele, não! Tadinho, Thalita! Chega! Dá licença, Ati! Dá licença na frente, Ati! Vai ter comprado um para cada outro! Por quê? Para o outro! Agora compra o coelhinho, Thulio, Thalita! Tá, mãe? Lilita! Agora compra o coelhinho, Thulio, Thalita! Agora compra o coelhinho, Thulio, Thalita! Tá, mãe? Vou comprar! Se ela não segura o coelhinho! Tadinho! Senta aí perto dela, Rebeca! Fica sentadinho perto dela aí! Porque ensina para ela! Lita! Joga beijinho, papai! Joga! Ele olha anota! ülcuta da피 Märkil! Obrigado! Não, Rebeca, parece que encarar a parte dele! Senta aí perto dela! Ela teve o coelhinho! Pulo, joga beijinho papai Senta Tulio, põe sentado Solta ele, solta ele Vamos lá Carla Tulio, não aperta ele não Tulio, olha o papai aqui Não deixa ele posto na boca não Carla, deixa nessa posição Não deixa os meninos interromperem não Acha por exemplo, tá? Tem um curso bem bom Vamos pro coelho com a Thalita Hoje, que ela tá tentando ir Não Tulio, dá devagarzinho Tulio, olha o Nuno Não aperta ele não, tutulo Bate lá, atla Fica aí, atla Aqui, passa por aqui Aqui, olha Passa aqui na grana Correndo Tulo 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 Papai Papai Tulo 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 Olha o telefone, tá tocando Peraí, Atila, deixa ele mais um pouquinho, Atila Papai 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 Coelho da Thalita, pão! Hã? Coelho da Thalita! Pra quê? Porque ela já segurou muito! Então fala pra mim por quê! Porque ela segurou muito, pai! Ela segurou muito e não deixou nem eu pegar! Fala pro coelho, pai! Me explica por que tem que tomar dela que eu tomo! Olha pra mim e fala! Porque... Fica aí, fica aí! Olha pra mim e fala! Porque a Thalita segura demais! Vai matar o bicho! Ela aperta? Ela vai matar por quê? Porque ela aperta! E como é que tem que segurar o coelhinho? Segurar sim! Como? Tem que segurar com carinho? É! Fazer carinho! Ela não faz e bate! Como é que chama esse coelho seu? Chama branquinho! Chama Godofredo, não é não? Não! Ela chama... Chama... Tigreja! Sigreja! Ti? Sigreja! Tigreja! Tigreja! Ela chama... Tulo! 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 Atila! Fica aí! Conversa com o papai! Fica aí! Para! Para! Como é que chama esse coelhinho seu? Fica aí! Como é que ele chama, Atila? Hein? Coelhinho! Não! Coelhinho não! Como é que ele chama? Você não pôs o nome nele não, Atila? O nome? Põe o nome nele de chumbinho! Ele é da cor de chumbo! Lá vem a outra! O nome dele é chumbo! Chumbinho! É chumbinho! É chumbinho? Rebeca, fica lá perto da Talita! 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 Ah! Me dá tigreja! Eu guarda as tigreja! Ah! Talita! Não bate não! Uai! Que isso, Rebeca! Me dá o coelhinho! Me dá o coelhinho! Me dá o coelhinho! Me dá o coelho de mim! Me dá o coelho de mim! Dê ela, mãe! Pera aí! Deixa eu ficar com as colôs aqui que tá muito bom, Rebeca! Se o coelho aguentar até o final, tá bom! Senta aí perto dela, Rebeca! Não! Deixa a Talita aí, pegadora de coelho! Senta, Talita! Senta! Senta! Eu sei lá! Senta lá! Meu coelhinho! Ah, não! Deixa! 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 Ela vai sentar! Senta, Talita! Senta, Lilita! Talita! Senta! Não beija, não! Senta, Talita! Que não tomo coelho! Pera! Chega, pai! Agora eu para o filme, ela me filmou tudo! O quê? Para filmar ela me filmou tudo! Agora me filma com coelho ele tá joga beijinho papai joga beijinho joga babá babi lilita carla dá um socorro aqui porque 11 oi salita oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Talita, ô Talita, olha pra cá, Talita. Talita, ô Talita. 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 Boa! Talita, para aqui Talita Não, Rebeca, aqui perto não Senta lá E vou fazer essa assim, essa vaquinha e a outra Olha a coelhinha, a coelhinha fugiu Ah menino, você precisa cortar essas unhas Tá grande demais Deixa ele, Rebeca, deixa ele andar Deixa ele olhar aí, Ati, deixa Deixa ele andar Ele tá cheirando Ele tá cheirando, ele quer cheirar Você já cheirou Cheira Cheira Eu vou pegar outro balde pra você Vai 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 O que é isso? Tá ali, tá? Lava o paninho dentro do balde Lava o paninho dentro do balde, lava Lava Tudo, enche o balde, enche tudo Lava o paninho dentro do balde Lava o paninho dentro do balde Amém. Tôlio, cuidado, Tôlio. Pega um pra cada um, Vandinha. Dá o outro, Vandinha, dá o outro. Tôlio, esse é mais bonito, Tôlio. Aqui o seu. Olha aí, Tôlio. Tôlio, olha lá o seu, Tôlio. Aqui o seu. Tá longe não? Pera lá, não tá longe não? Tá. Tá lá. Deu ser. Tá longe não? Ô, Tarsão. Hã? Tarsão. Tarsão, tô no roupa. Ó, Galã, pitiando cabelo. Luiz, você vai descer não? Não. Você tá demorando tanto pra descer? Faltar, hein? Tô. Pode deixar ele andar um pouco. Nしました. Tarsão. Tarsão. Tarsão! Música Música Por enquanto é só Música